e hoje nós vamos fazer o passeio de barco só que como minhas amigas aquele dia falou é e teve os acontecimentos também né então hoje a gente está com colete para que a gente não quer entrar na água né mas por acaso é acontecer então nós já estamos com colete nosso remo tá aqui e bora lá para o nosso passeio vamos comigo nosso passeio olha aqui ó e aí e aí e aí o o o o o o Ainda bem que eu tenho a segurança. Ainda bem que eu tenho a segurança. Ainda bem que eu tenho a segurança. Eu venho aqui. Ainda bem que eu tenho a segurança. Para cá? É. Essas tábuas aí, eu vou te falar. É. Os pescadores já estão esperando o peixe aqui. Esperar o peixinho. Bora lá. Agora nós vamos fazer o passeio, ó. Imagem linda e maravilhosa. Nosso barquinho aqui. Olha o fundo do rio. Olha o fundo do rio ali assim, ó. Tá água limpinha, né? Nem parece que a gente tá andando. Não mais tá. Olha pra lá pra trás. Olha aí, ó. Já estamos longe da margem, já. Aí, Marcelo. Senão não pode dar o colinho na pedra. Vou manobrar. Ó, Marcelo. Que prática de manobrar o bicho. Do lado de lá é a outra mata, a outra margem do rio. É bem longe. Meu vó, o mais legal você vai ser você aí em cima, sozinha. E eu vou cobrir. Nós vamos nessa pedra ali, ó. Que eu vou tirar foto ali naquela pedra ali, ó. Bora lá passear comigo. Agora já estamos virando aqui o barco. Delícia. A gente tá vendo os peixes ali. Tem um lado ali que tá pulando os peixes. Olha lá. Até onde a vista lá, ó. Vai embora o rio vai. Hã? Nossa, já chegamos na pedra? Já. Então, aqui eu vou encerrando. Depois nós filmamos mais. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem do nosso passeio. Lindo, maravilhoso. E agora eu vou tirar umas fotos ali. Muito linda lá. Tchau. Tchau.